O que é o seu ex-campeão mundial? Ele ainda é o campeão mundial Ele está próximo do seu Ex Se eu fosse um pouquinho pior, né? Nós Lavamos a nossa grufa de cansada É ruim, né? Esse C3 aqui Ele confundiu a linha Essa linha Eu joguei tantas vezes de pretas Nossa Senhora Eu fico feliz Porque eu fico melhor aqui Mas me dá uma preguiça essa posição Vocês não tem noção É cavalo D5 primeiro ou C5? Eu joguei tanto que eu estou confundindo, né? Cavalo D5, né? Eu joguei a parte da com cavalo C4 C5 Dama A4 Cavalo C6 Cavalo por D5 Dama D5 Cavalo B6 Dama G5 Cavalo A8 E Roque Contra o Leonardo Bispo No clube de chadrez São Paulo Em 2018 Talvez Eu joguei tanto essa posição já Que dá uma tristeza quase É uma tristeza boa Vem aí Vai passar legal essa Com o Leo Bispo O Matheus lembra Ele meteu Dama A4 aqui Eu joguei também com o Júlio Lá Pertosa Grande Júlio Ele jogou Bispo P2 aqui comigo Aí eu troquei, troquei Cavalo C6 Bispo P3 Ele jogou Fiquei melhor também A parte está dura O Júlio Lá em Poços de Caldas Acho que foi em 2020 Não sei Deu uma B3 Esse eu nunca vi Esse eu nunca vi Esse eu nunca vi Esse eu nunca vi Hum Interessante esse lance Não é tão ridículo Quanto parece Talvez dê uma C8 Aqui Esse eu quero Entregar espião Tem cara de ser ruim Esse lance Ah Bispo D5 Talvez Não era tão claro isso CD4 Mas ainda é uma B7 Não sei Eu quero deixar Nossa, vai cair o tempo dele Mas ele está exagerando Um pouco, né Ele quer me dar mate Se eu tomar ali Uma B7 Vem 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 Veme Vem Ele realmente não está afim de rocar, né? Realmente não está afim de rocar. Vou fechar essa coluna. 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 Não, acho que ele não está, não. Pronto, adicionei. Não dou aulas. Não, individual não. O Grunford fez mais uma vítima. Como é que joga aqui? Ah, eu vou jogar B6 mesmo, devagar. Bb, manda salve do Og menor que 3, boa tarde. Foi legal essa da MF5, eu acho. Valeu 4, foi bom. Como é que... Como é que é esse aqui? Cavalo G3 e D1C2, né? Única? O quê? Cavalo D6 está confuso. E aqui é a única sequência que faz sentido essa, né? D1C2. Bom, caiu tudo, né? Mas se não tivesse isso aqui... Eu não tinha visto desde antes, né? Mas é que eu estava buscando uma alternativa. Testando se sou bloqueado e é rede mesmo. Tá bom, vamos lá. Estamos com 4 em 5. Carlton está tentando chegar em 3,5. Deve ter chegado, né?